Eu é de Abrahim, oi oi, eu é de Bilal Eu é de Abrahim, oi oi, eu é de Bilal Eu é de Abrahim, oi oi, eu é de Bilal Possibilidade, oi oi, actividade, oi oi Negatividade, oi oi, geen Tate War Oi oi, ele vai Noor, oi oi, Brian Vlogs Jowel, 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 gente. Hier zijn we weer. Hé, Bilal. Ja. Hé, tudo bem, jongen? Ja. Hé, o que vamos fazer hoje? Vamos lá? Ajax. Hé, não, não é Ajax, mas não. Ele é pequeno. Ele terroriza todas as supermercadas. Quem é? Rejection. Ja. Sextube. Rejection. Ja, zoiets, ongeveer. Ziet er bijna uit. Dames en heren, vandaag gaan we naar Sextube. Ja, hé, high five. Nou, we zien hem natuurlijk met dat Scoopmobiel van hem en zo. Moeten we even checken of niet, Bilal? Ja. Gaan we even kijken wat er met hem aan de hand is. Is hij opgevoerd of niet? Klopt het allemaal? Daarnaast gaan we hem natuurlijk even wat persoonlijke vragen stellen en zo. En, nou, ik denk even wat gekke dingen doen. Dus, kortom, het wordt weer een top, een top gewendige dag gewoon vandaag. Ja, mensen, we zitten de hele tijd Sextube te zoeken. Maar waar is hij dan? Hé? Wat, maar waar is hij? Oh! Sextube! Waar ben je? Man, 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 waar is die gozer dan? Schil eens even naar buiten. Zeg eens Sextube, kom eens. Zeg eens. Sextube, kom eens hier. Hier, kom. Hallo? Zeg het eens eventjes. Ga hem eens even roepen. Roep hem nou. Roep hem eens. Na, 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 na. Waar ben je nou? Kom eens. Hier, kijk eens. Hoi, yo. Wow, 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 wow. Pak hem. Hij gaat rijden. Hé, kom terug. Kom terug. Hé, wat doet hij? Hé, wat doet hij nou? Hé, Pilo. Hé, pak hem. Doeteren eens. Ga eens toeteren. Hé, wat doet hij nou? Hé, kom terug. Hé, waar gaat hij heen? Hé, wat doet hij? Kijk. Kijk, 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 kijk. We hebben hem. Wow, zo. Hé, zo. Hé, wat is dat? Hé, kijk eens. Maar ik zie hem niet. Hé, kom op. Oh, daar is hij. Wow, 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 wow. Hé, wow. Wow, 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 wow. Hé, wat is dit, man? Hé, reis door, man. Hé, wat doet hij nou? Wat is dit? Hé, kijk, 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 kijk. Hier is hij. Hier, 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 hier. Hier is hij. Hé. Hé. Dat is mij helemaal niet, man. Hé, dat is helemaal geen seks, too. Hé, waar is hij nou? Oh, wacht. Kijk. Daar is hij. Hier is hij, vriend. Nog een keer licht mij. Ja, hoe bedoel je, ik zocht jullie, weet je wel, hij heeft de achtervolger, vriend. Serieus. Ja, man. Wie is dat? Zeg eens. Dit is, dit is Mootje. Dit is Mootje. Wie is dat dan? Hoe heet hij? Zai. Zani. Zani. Heet je Zani? Nee, ik heb geen toe, Zani. Hoe heet hij? Zekst. En, Jekzoen. Jekzoen. Zekst. Oh, hij wil zoen. Wie wil zoen? Wil je zoen? Die wel, kom maar. En, Jekzoen. Zitten we dan, Zet? Ja, zeker. Wat is het, jongen? Ik doe, let me tune in. Ja, rustig, man. Dus heb je het koud, Doele? Ik heb het niet, waarom? Serieus. Eén, twee, wat heb je daar onder? Drie, vier, vijf. Wat is het kiebozen? Ik heb het uiter gezien, broer. Huh? Ik heb het uiter gezien. Oh, het valt wel mee, man. Want het weekend was echt koud. Nee, ik ben op mijn wijkje mobiel, hè. En ik heb geen windscherm meer. Je doet alsof je 180 met dat ding gaat, zeg je ook niet? Ik heb een aardig, 25 moelen. Of niet? Maar geen hele moelen? Nee, maar dat ligt niet. Wat? Dat ligt niet. Wat zit er niet in? Pas niet op mijn hoofd. Maar schat, we gaan dan wat drinken? Ja, toch. Ja? Wat wil jij drinken? Zag maar. Huh? Oh, die? Welke? Wat is dat? Oh ja, ik weet wel wat je wil. Wat wil die dan? Die. Wat? Die? Ja, die heeft een aardig, maar ik vind het wel. Wil je cappuccino? Ja? Met suiker of niet? Ja. Nee. He? Geen suiker? Wel suiker? En melk? Nee. Geen melk? Cappuccino zonder melk. Zo, hey. Hij denkt van mij voor... Hey, 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 hey. Rustig, rustig, vriend. Rustig. Hij sloopt je gewoon, hè? Ja. Maar moet je kijken. Wacht, wacht, wacht. Wat is dit? M'n harte. Ik weet voor wie. Voor wie? Voor Gaddiza. Nee. Ja, die hart. Zie je dat? Kijk eens wie dan? Ja. Hey. Ja. Deze hart is alleen voor echte? Echte mannen. Ben jij een beetje verliefd? Tula? Verliefd? Niet. Nee? Dat zou ik ook iemand mooi vinden. Anders is verliefd tegenwoordig. Ja, is dat... Ja, maar dat is moeilijk, man. Honger. Honger. Die vlinders in je buik enzo. Nee, maar dat heb ik niet, man. Het is wayfait, bro. Ik dacht dat ik misschien niet achter was, man. Het is de mooiste liefste veel, want ik krippelt echt. Maar je hebt toch wel van... Nee, man. Ik voel het niet meer, man. Ik voel het echt niet meer, man. Loos, man. Twee? Nee, nee. Ik vind het niet echt verliefd, man. Ik krijg dat knap in de... Ja. Maar verliefd is echt tofijn. Het is niet te houden. Het is niet te houden. Het is met. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk, ik vind het leuk. Maar ik vind het leuk. Ja. Ja. Verliefd is... Het gaat verder dan leuk. Je gaat echt verder. Ja. Het gaat echt verder. Je bent zo vaak voor dat je aan het aai koon en de dag. Je gaat extra dayo. Nee, ik vind het leuk. Como você pode fazer com esse bar? Você diz que eu vou falar. Eu acho que eu vou falar. Eu vou falar em cima do meu vídeo. Eu vou falar em cima do meu vídeo. Meu nome dele, eu vou falar em cima. Fiquei em cima. Só em de vida. Exatamente, sim. Eu fiquei pensando em um vídeo. Eu fiquei comenta. Eu vi que você conhece um vídeo por hoje? Quantoa você está na hora de presença de 6? O que é isso aí? 6. 6. Ah, eu acho que é muito bom. É muito bom, mano. É muito bom, mano. É muito bom. Eu espero que vocês vão falar. Mas, para que vamos falar sobre esse sucesso... Você já fez isso aqui antes? Já... Eu já fiz isso aqui antes. Mas não me ajudou. Mas não me ajudou. Não, eu me ajudou. Eu me ajudou. A minha casa, o que eu fiz, do meu bed até a minha cama. Foi muito bom. O que é pessoal para vergonhar? Você viu em meio de uma entrevista? Eu não sei mais um chocolate? Eu sei. Ei, eu sou. Ei, eu sou. Eu sou. Eu sou a fã, men. Eu sou a fã. Eu sou a fã, eu sou a fã. Mas você fez isso aí como você viveu? Eu sou. Eu sou um câmera. Eu estava na casa e eu, e eu saí de água, mas eu não me saí de cima. Mas você não estava com a ração? Sim, não da minha ração, mas com a ração. Você compara um pouco mais rápido? Eu achei muito mais rápido, mas eu achei muito bom. Eu recebi também o Guilhadi, do Brian Furadi. E aí? Sim. Mas eu acho que não há ninguém. É assimilante. É assimilante. Isso não é para você, mano. É legal e legal, mas... Não é muito legal. Mas é assimilante. Não sei o que ele não é? É assimilante. É assimilante. É assimilante. É de forma gewoon negra. Eu vou te casar. É assimilante. coldmást fez aqui. Que é um огрabou. Somos de ajuda é a maldade, só que não é? É alivê um get router? ALIVê um... Eu vou falar uma pressão. Então você deixa dizer que eu vou fazer falar. Aじゃない Não, não, não. Eu não sei. O que você fez? Na Kuipe. Olá, é uma vez para um vídeo, amigo. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí. É uma introdução, né? E aí, e aí? É um bom. É um bom. É um bom. É um bom. Obrigado. Isso mais fricamente é um bom? Ah, agora? Até e a alga? Até a 과ção com a chyba de contra. Quo que você espelhou? E aí, recebeu? Esperamos a virtualidade, 80 reais... Até isso também, né? E aí, quem sabe o quê? Vocês covidam você receber os jogadores para continuar a The lovely rain? E aí, a criticada. . amitado por chover semfires. A verdade foi que o senhor Georgia falou que estava fazendo ainda. Não sei. Eu disse no telefone. Eu disse aqui. Eu disse no telefone. Se você disse no número 1. Eu disse e aí você pode vir amanhã. Eu disse na minha ilícola. Eu disse 3 e the putou. E como eu aprendi lá, eu lhe aprendi um solo para um especialista. Eu aprendi um especialista com o especialista. Eu aprendi um especialista com o especialista. E, quando eu aprendi o que era para, eu aprendi. Eu aprendi a provar mais para mim. Eu aprendi um especialista. Eu era para todos os dois. Então eu fui descoberta, onde a ação, então eu fui descoberta. E porque isso estava a sair. Eu pensava... Vamos lá, Amai, pros... Eu sou um grande sítio, mano. Eu sou um palito de mim, eu tenho aqui, mano. Você é muito louco. O que você acha que se você está no ver? O que você acha que é? Mas... O que você acha que é? A mim, a mim, a mim. O que você acha que é? A mim, a mim... O que você acha que é? Mas... Mas... O 7 minutos? Não. 21 minutos. 21 Você vê uma pergunta sobre o bebê. Eu escrevi 21 O outro lado Eu sei que ele disse Você quer, você tem um bom Você tem um pouco Eerlhe, é sempre Eu não sei uma pessoa com quem tem Eu me dico Eu me vim agora, eu não sei Eu não sei como um E eu... Eu cheguei, irmão. Eu cheguei o meu fichido. E eu me tornei ali. Mas me fez isso. Eu acabei de verificar, então eu tenho um olhos de brilho. Eu não sei como eu falei antes de moça disso. Eu me fiz isso isso com muito difícil, enquanto mais. Eu vi o tempo. Sim. Sim. Eu tenho um um tempo que tem, mas é apenas um pouco mais. Eu não sei o que eu me lembro. Mas agora, eu estou com a parte de e as coisas que eu estou fazendo. E as coisas que eu estou vendo... Mas o que você está vendo? Mais problemas, mas. Para que você está fazendo isso? Qua loja. E assim? Sim, mas. Há problemas. Você tem um problema que você está fazendo isso? Sim, mas. E, mas que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Eu acho que... Cinco anos. Eu sou um grande, mano. Então é a período número 1? Sim. Eu sou um campeonato. Sim, mano. Você faz muito mais do que fazer um pouco de graça no YouTube? Sim, mano. É verdade. Eu vejo jovens... Eu vejo jovens. Eu vejo jovens. Eu vi por favor de casa, não há tempo. Eu tenho tanto tempo. Eu tenho um grande para o trabalho. Eu tenho muito tempo com a contagem. E assim, todos os meus amigos. Eu tenho muito tempo para o meu trabalho. E assim, eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo. Qual é a situação com a Anjali? O que você está com a grandeza? Fale... Com a grandeza. Eu vou trabalhar com também. Eu queria. Você comeu, eu realmente estava em casa? Sim, eu queria que ele estava em casa. Eu não estava em casa. Eu queria que ele estava em casa. Ele estava me perguntando. Ele estava me ajudando em casa. Eu estava me ajudando porque estava em casa. Eu queria que ele estava em casa. É, era uma coisa que eu não aprendo. Se eu consegui, eu, eu, eu... Eu quero dizer que... Eu e agora, eu vou fazer um problema. Um pouco tempo. O meu negócio era. É, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Então, eu, eu... Ele me af e tudo. Mas o que ele fez ele? Ele me aflacou de cat. Eu conheci a cat. E ele me disse que eu vôo de cat. Ele me ama. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu muito bom para cat. 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 Eu sou eu. Eu sou eu. Eu estou com a torre. Eu sei. Eu posso mais ar merendo. Eu posso não ar merendo. Eu sou eu sempre bom para isso. Eu sempre me af e tudo. Eu isso. Eu gosto também de vídeo. Eu sou eu sou eu. Em telefone. Eu sou eu chamo de cat. O cara... Eu sou, como eu sou um medo, eu sou uma coisa que eu fiz. Quando ele tava... Porque eu tava um operação àестra, mas eu tava muito a plena. A varia organização de operação, não. Eu falei assim, eu, eu tenho um tempo que eu lato a fazer. Eu já sabia que eu tinha uma vez que eu tinha... Eu já tinha um tempo pra operação... Mas eu não sei se eu vou redder. Ele vai para um homem. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele não se esquece. Ele vai para os motivos. Ele vai para ele. Ele vai para ele mais. Ele vai para ele? Sim, cara. Você está com uma mulher. Para mim. Canto chilli. Você está com muito pararäter. Você está com muito parecido. Você está com muito boa. Você está aqui. Você está com muito fracoss. Você está com toda planta? Tudo do que empac Totes? Vizinho que ser uma pessoa de prujemy. Não vamos ir pra pr signal de prêmica. Estar no prudência. Por quem é você? Ajax. Não, eu não sei. Não sei lá. Eu acho que você vai fazer um fai no... Você vai fazer um fai no? Você vai fazer um fai no? Ele fica... É um fai no... Eu... O que você acha que você quer dizer? É um fai no rígão. Entrei um fai no rígão. Teste um fai no rígão... Sim. O que eu quero me daria é... ir à escola, ir à sua filha, 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 ir à sua filha. Probera em direção de patrocinada. Você tem muito mais de vida, eu. Super bom, bro. Para o tempo. Tempinho em cima. Abonere que eu gostaria de jogar. Eu não tenho nada a pagar. Milão está a zingir para mim. Eu acho que eu sou um grande fan. Oi, Milão, olha lá. É um eche, eche. Queria sair, hein? Ai, 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 ai. Reste, leste, leste. Tem que ser positividade. É isso aí, não é? É isso aí, não é? Não esquece, Milão. Não esquece, Milão. tá bom o , o E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi.